O que a inveja é capaz de fazer. Eu tenho três filhos, sou casada. Eu e o meu marido ganhamos pouco mais de um salário, mas vai todo o pré-despeso da casa, dos nossos filhos. Eu tô naquela fase que não tenho mais vaidade pra nada, que não gasto quase nada comigo mesma. No meu trabalho, eu tenho uma amiga chamada Dani. Ela é bem mais nova do que eu, muito bonita. Ainda mora com os pais dela, eles pagam a faculdade dela. Na verdade, ela trabalha mais pra comprar as próprias coisas dela, sabe? Sempre anda com roupa de marca, cabelo feito, unha feita. E eu não vou mentir, eu sempre reparo muito nela e nas coisas dela. Esses dias, ela chegou no trabalho e me mostrou um perfume importado que ela tinha acabado de comprar. Chiringou no meu braço e eu passei o expediente inteiro cheirando o meu braço. Que perfume maravilhoso. Não saía da minha cabeça o quanto eu queria aquele perfume. Sério, eu passei o trabalho inteiro com aquilo na minha mente. E na hora da gente ir embora, a Dani foi passar o perfume, ele caiu da mão dela e quebrou. Eu não sei mais o que fazer pro namorado da minha melhor amiga me deixar em paz. E sempre fomos melhores amigas desde pequena. A gente sempre estudou juntas, mas quando chegou no ensino médio, que a gente terminou a escola, acabamos nos afastando porque eu era de outra cidade. Mas mesmo assim, eu e a Thaís continuamos mantendo contato todos os dias pelo celular. E nesse período, a Thaís também começou a namorar o Jonathan. E parecia que ela respirava esse menino. Tudo era, ai o Jonathan não deixa, ai o Jonathan não gosta, ai meu Deus do céu. Eu peguei ranço antes mesmo de conhecer ele. Eu acabei tirando carteira de motorista e passei a ir várias vezes encontrar a Larissa na cidade dela. Passamos a sair os três juntos e ele sempre queria forçar uma amizade, queria estar encostando em mim direto e eu detestava. Até que ele começou a me mandar mensagens. No começo era pra falar sobre a Thaís, mas depois ele começou a dar em cima de mim descaradamente. Também fiquei sabendo de várias coisas que outros amigos meus me contaram. Mas o pior de tudo aconteceu no dia que todos nós fomos pra uma casa de praia. Eu e o namorado da minha melhor amiga. Eu, a Thaís e o Jonathan fomos pra uma casa de praia junto com vários outros amigos. E lá vocês já sabem, né? Muito som alto, muita música, todo mundo dançando, se divertindo, tomando banho de piscina, churrasco, várias coisas para beber. Até que quando chegou num ponto da noite, a Thaís não aguentou mais e o Jonathan teve que levar ela pra cama carregada. Depois ele voltou pra festa e continuou tudo ok. Só que desde de tarde, quando a Thaís ainda tava com a gente, ele não parava de olhar pra mim em um segundo. Tava insuportável. Então vocês já imaginam, né? Agora com a Thaís fora de cena. Ele começou a querer me agarrar dentro da piscina e eu grudei num amigo meu, não saí mais de perto dele. Mas quando ia dar 5 horas da manhã que todo mundo já tava deitado em suas camas, adivinha quem apareceu na minha cama? Nessa hora eu não me aguentei mais de raiva e gritei com ele e acordei todo mundo. Eu fui traída pelo meu namorado e pela minha melhor amiga. Eu e a Duda sempre estudamos juntas, mas só nos aproximamos no ensino médio. Porque a gente começou a ir pros mesmos rolês, tá ali com as mesmas turmas de festa. E como nós éramos as únicas que estudávamos juntas, nós passamos a fazer quase tudo juntas nesse período. E foi nessa mesma turma que eu conheci o Alex, que se tornou meu namorado. Nós três nos dávamos super bem, mas ele e a Duda tinham um negócio de estar agarrado que eu detestava. Sabe aquelas brincadeirinhas sem noção que pra eles tá super engraçado, mas pra você não tem graça nenhuma? E tudo tinha que ser nós três. Tudo ou a Duda se enfiava no meio ou ele dizia pra chamar ela. Até que um dia eu fui de boas na casa do Alex, ver ele numa tarde, e uma vizinha dele pensou que eu era amiga dele, falou que a namorada dele tinha acabado de sair de lá. História de seguidora, eu tive a pior sogra e o pior namorado que você pode imaginar. Eu comecei a namorar o Renan, eu tinha uns 16 anos, ele foi meu primeiro namorado. E eu ainda era toda bobinha, sabe? Mas o Renan era mais velho, ele tinha 21, gostava muito de sair, era muito pra frente, enquanto os meus pais me prendiam muito. No começo eu confiava nele, porque ele sempre saía quase todos os dias com os amigos dele, e eu tentava ficar de boa com isso. Mas depois foram circulando uns boatos, começou a chegar coisas nos meus ouvidos, e eu comecei a pedir pra ele parar de sair de casa à noite. Mas foi aí que as coisas pioraram de vez, porque ele começou a dormir cedo demais. Toda noite eu ligava, ligava pra ele, mandava mensagem, nada dele me responder, aí eu ligava pra mãe dele, e a mãe dele dizia que ele tava dormindo, que tava batendo na porta do quarto, e ele não respondia que ele tava dormindo, deixasse o filhinho dela dormir em paz. Aí toda noite era a mesma coisa, e eu com raiva, ansiedade, até que uma noite eu resolvi ir na casa dele. Quando eu cheguei lá, o carro dele tava em casa, mas a porta do quarto dele tava trancada, e eu chutei, chutei essa porta até abrir, pegar ele com uma menina dentro do quarto. Depois eu ainda descobri que às vezes quem ajeitava essas meninas pra ele era a mãe dele. Fui ter pena de macho e me dei mal. Eu conheci o Rodrigo, ele tinha acabado de sair de um relacionamento sério, um casamento, na verdade, mas já tinha uns sete meses, e eu também tava querendo me livrar do chato do meu ex. Então nós dois começamos a namorar. E era tão bom nós dois juntos que eu realmente comecei a gostar dele de verdade. Com o tempo, a família dele queria jogar toda a responsabilidade de mulher dele pra mim, lavar a roupa dele, fazer tudo dele, sendo que a gente nem era junto. Mas enfim, eu queria ajudar, então fazia. Ele também tava passando por uma situação financeira crítica, ele não tinha nada. E eu ajudava ele em tudo. Até comer, ele ia comer na minha casa, porque ele não tinha dinheiro. Vocês acham que ele me agradecia por tudo isso? Não. Ele começou a gritar comigo, me insultar, me chamar de gorda, reclamar das minhas estrias, de tudo em mim. Eu sempre pensava em terminar, mas ficava com pena dele. Mas depois de tudo que eu fiz, ele ainda me abandonou. Enganei meu marido e agora estou arrependida. Eu tenho só 19 anos e até pouco tempo morava com os meus pais. Mas eu e o Carlos casamos e viemos morar na nossa casa. Até aí tudo ok, nós somos um casal que se dá super bem. Mas como todo mundo tem defeitos, o do Carlos me irrita demais. Na nossa casa, a gente entra pela garagem, ou seja, o portão principal da casa é o da garagem. E todo dia quando o Carlos sai pra trabalhar de manhã, ele deixa o portão só encostado. Ele pega o carro, sai apressado e deixa o portão encostado. Isso comigo dormindo sozinha em casa. Não dá pra perceber de longe, mas se a pessoa chegar pra tentar mexer, vai ver que o portão tá aberto. Esses dias um homem de fora veio pedir ajuda aqui na minha rua e ele tava mexendo num portão quase que eu tive um troço quando eu acordei e ouvi ele chamando lá. Então depois desse susto, eu meio que liguei pro Carlos desesperada e menti. Dei uma aumentada dizendo que o homem tinha entrado na nossa casa. Que por uma sorte, ele não fez nada comigo. Minha prima me odeia e eu não tenho culpa. Eu e a Paula, minha prima, temos a mesma idade. Sempre estudamos juntas e fomos inseparáveis. Quando a gente tava no primeiro ano do ensino médio, a nossa escola trocou de coordenador. E o novo trouxe o filho dele pra estudar na escola, na nossa classe. A Paula ficou encantada com esse menino. Virou a paixão obsessiva dela. Já eu achava ele bonito, mas nada demais. Mas os meninos da minha classe, que eram amigos dele, começaram a cochichar que ele tava gostando de mim. E um dia, na hora do intervalo, eu tava com a Paula e com outras amigas nossas quando ele chegou e pediu pra ficar comigo. A hora eu só olhei pra cara da Paula e disse que depois respondia, que não podia responder agora. E ele saiu. Desde esse dia, a Paula parou de falar comigo e começou a espalhar que eu era talarica. Sendo que eu nem fiquei com ele. Meu namorado queria pegar a minha madrasta. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram. Mas eles sempre mantiveram uma relação amigável. E moravam na mesma rua, então eu sempre tava na casa de um e de outro. Já quando eu completei 12 anos, eu tive um daqueles namoros bestinhas de adolescente. E quando eu completei 17, eu comecei a namorar o Samuel. Um namoro mais sério. O meu pai tinha uma mulher com quem ele era junto já fazia alguns anos. E nós duas éramos muito próximas. Só que ela sempre estranhou o Samuel. Toda a vida que a gente falava dele, ela criticava, falava que ele tinha carinha de sonso, que não ia com a cara dele. E sempre que tocava nesse assunto, a gente acabava brigando. Até que um dia eu pedi o iPhone dela pra tirar uma selfie e vi uma mensagem do meu namorado chegando. Quando eu abri, tinha um monte de mensagens dele dando em cima dela. Fiz uma surpresa pro meu namorado e ele terminou comigo. Com poucos dias que eu e o Caio estávamos ficando, nós já começamos a namorar. E era muito bom, sabe? A gente se entendia muito, gostávamos de coisas parecidas, era maravilhoso. Mas o tempo foi passando e a gente começou a brigar quase todo dia. Tava ficando muito chato. E no nosso aniversário de 7 meses de namoro, eu resolvi fazer uma surpresa pra ele, com tudo bonitinho, sabe? Eu fiquei esperando ele chegar do trabalho, mas ele me ligou dizendo que a gente precisava conversar. Ele tava bem estranho, eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele disse que de uns tempos pra cá, tinha reencontrado a ex dele e tinha se sentido muito atraído por ela. Ele terminou comigo e tentou voltar com ela, mas ela não quis ele. Eu beijei o namorado da minha prima. E a minha prima são as melhores amigas. Nós duas fomos convidados pra um aniversário e ela tava super empolgada porque, enfim, ia me apresentar o namorado dela. No dia da festa, ela não falava em outra coisa, mas assim que chegamos no aniversário, a irmã dela puxou ela pra ir em algum lugar e eu fiquei sozinha. E isso, eu acabei conhecendo um menino chamado Bruno. A gente ficou conversando até que ele me beijou. Nesse exato momento, a minha prima chegou e disse que não ia mais precisar me apresentar o namorado dela, já que eu tava beijando ele. Na real, o nome dele não era Bruno. Olho gordo da minha colega de cursinho. Eu fazia cursinho de enfermagem e andava com duas meninas. Uma delas se chamava Paola. Sempre tive aquele cabelo longo, preto, brilhoso, cheio, sabe? Mas todo sábado no cursinho, a Paola insistia em dizer que eu ficaria perfeita de cabelo curto. Todo sábado era a mesma coisa, dizendo que o meu rosto era perfeito pra ter cabelo curto e que eu deveria cortar o cabelo. O meu cabelo, de uma hora pra outra, começou a cair demais, demais mesmo. Fiz exames, tomava vitamina, mas nada ajudava. Então, eu comecei a orar uns salmos pra afastar a inveja e parou. Minha prima e o professor da academia. Eu já tava treinando há uns três meses quando a Bia, minha prima, falou pra mim que ia começar a ir pra academia comigo. Então, começamos a ir juntas. Só que eu treino sério. Já a Bia sempre tava encostada nos aparelhos conversando com alguém. Teve um dia que ela foi e quando chegou lá, falou pro professor que tava se sentindo mal e ia pra casa. E ele disse, vá, você nunca faz nada mesmo. Desde esse dia, ela pegou um ranço enorme do professor. Começou a espalhar vários boatos dele na academia. Teve um dia que eu tava com ela e o professor chegou e começou a desabafar com ela. E eu tive que me segurar. Meu Deus, que hipocrisia. Afinal, chegou nos dons da academia e ele foi demitido. Meu ex-namorado me enganou. Eu namorei com o Ítalo por cinco anos, mas a gente terminou porque tava brigando demais. Brigava até pelo vento. Nós tínhamos acabado de terminar o ensino médio, então eu arranjei um emprego e um açaí da minha cidade mesmo. E ele foi embora pra capital. Eu moro em cidade pequena, então minha vida tava bem parada. Era do trabalho pra casa todo dia, eu não conseguia me interessar por ninguém. Até que uns oito meses depois, o Ítalo veio falar comigo pelo Instagram, dizendo que tava muito bem, fazendo faculdade de engenharia, trabalhando e tinha alugado uma casa linda. Me chamando pra ir morar com ele. Eu fui embora morar com ele, briguei até com minha mãe por causa disso, mas quando cheguei lá era tudo mentira. Meu ex-namorado me enganou, parte 2. Pra começar, a casa não tinha nada do que ele tinha falado. Era muito pequena e bem velha, mas ele tava muito carinhoso comigo, então eu tentei deixar isso pra lá. Nas primeiras semanas foi tudo perfeito, mas eu precisava encontrar um emprego e eu simplesmente não conseguia nada. Ele ficava o tempo inteiro me dizendo que eu tinha que começar a trabalhar logo. E até as coisas básicas que eu precisava comprar pra mim, ele ficava passando na minha cara. Depois de um mês e meio, ele chegou pra mim e falou que eu tinha trancado a faculdade. Depois eu ainda acabei descobrindo por um amigo dele que ele nem fazia faculdade, era só um cursinho de administração que ele nem levava a sério. As brigas voltaram ainda pior do que antes e toda vez que a gente brigava, ele saía de casa e não tinha hora pra voltar. Pra completar, eu descobri que tava grávida. Meu ex-namorado me enganou, parte 3 Quando eu descobri que tava grávida, eu chorei demais, liguei desesperada pra minha mãe. Ela ficou bem chateada, mas também tava muito preocupada comigo. E eu tive que engolir todo o meu orgulho pra implorar pra ela pra voltar pra casa. Sabia que por mais que fosse difícil no começo, depois minha mãe ia se acostumar e era melhor do que ficar vivendo aquele pesadelo com aquele homem. No mesmo dia à noite, ela foi me buscar e ele não queria deixar eu ir embora de jeito nenhum. Com poucos dias que eu saí de casa, ele levou uma colega de trabalho com quem ele tava tendo um caso pra morar com ele.